Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de Lógica de Programação. Nessa aula a gente vai falar sobre estruturas de controle, mais especificamente estruturas de repetição. Bom, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o som, o som aqui no Spotify. Recomendo a banda Pentatonix. Quase todos os vídeos eu faço ouvindo, né? Só um minutinho. Ok, deixa eu baixar aqui, vamos lá. Essa aula, eu ministro os cursos de Engenharia Civil na Universidade Vale do Rio Doce. Nós estamos em 2015, o segundo semestre letivo, ok? Bom, faz parte de um conjunto de aulas de fundamentos da programação. E essa aula de estruturas de controle, a gente vê estruturas de seleção que são as condicionais, né? Se, se, não, ok? E agora, nas estruturas de repetição, que fazem parte das estruturas de controle, a gente vai ver os comandos de repetição. Quando a gente executa um algoritmo, a gente executa, né, por padrão, na forma sequencial, que é todas as linhas, né, de cima para baixo, os caracteres da esquerda para a direita. Então, tudo que você colocar no início e fim do seu algoritmo, ele vai ser executado nessa ordem. A estrutura de seleção, que a gente vai ver em um outro vídeo, vou gravar depois, que vem antes desse conceito de estrutura de repetição, ela permite que você estabeleça uma condição. E se essa condição for verdadeira, as linhas de comandos serão executadas. Ou seja, não são as dez linhas de comandos que você colocar que o algoritmo vai executar todas. Existem condições, e algumas condições, sendo satisfeitas, as linhas três e quatro serão executadas, e se não forem, elas não serão executadas. Então, é uma forma de você diferenciar quando é que uma determinada linha de comando vai ser executada. Então, nas estruturas de repetição, a gente permite com que uma única linha, ela seja repetida várias vezes, executada várias vezes, tá? E o número de repetições, ele pode ser determinado, porém, ele tem que ser finito. Quando você não coloca uma condição para que aquela repetição acabe, né? Para que não ocorra novamente, você não interrompe essa execução dessa repetição, aí cai no loop infinito. A gente chama de loop infinito, ou seja, nunca vai acabar, vai consumir todo o processamento, tá? E o seu computador provavelmente vai travar. E não é esse o objetivo da estrutura de repetição, né? A gente quer que execute várias vezes o mesmo comando, para que você não tenha que ficar digitando de novo, ok? E também porque isso vai depender do usuário, da forma que ele está utilizando o sistema, ele é que vai definir o que vai ser executado, repetidas vezes. Você só vai prover para ele o mecanismo que isso aconteça. Então, o controle sai do programador, de certa forma, fixo do programador, e cai na mão de quem está utilizando o programa, ok? Bom, nas estruturas de repetição, a gente tem um exemplo aqui, nesse diagrama, em que a gente chama de loop. Cada vez que repete determinado bloco de comandos que está dentro do bloco de repetição, a gente chama de loop. Ele vai rodando, ele vai repetindo, vai criando um laço, ok? Então, tem a condição para que seja repetido ou não, e se for verdadeira, as instruções de dentro desse laço vão sendo executadas, e assim você vai voltando, vai verificando de novo a condição. Caso seja falsa a condição, aí sai do loop. Seria no caso, se eu falasse assim, eu quero ouvir a música, eu quero que o programa toque uma música, toda vez que eu apertar o play, por exemplo, ou enquanto o enter estiver apertado, pressionado. Se você, aí o programa sempre vai ficar fazendo a verificação, a tecla fulana digital está pressionada, se sim, executa a música, ok? Mais para frente, a gente vai mostrar alguns outros exemplos também, para ficar melhor. Mas o que tem que ser guardado é isso. Estrutura de repetição. Eu vou repetir várias vezes um comando, e quem é que vai falar quando é que esse comando vai parar, vai ser a condição que eu vou estabelecer, ok? Bom, então temos estruturas de repetição com teste no início, no final, e quando você tem uma variável de controle. A gente vai ver um exemplo melhor e explicação de cada um, tá? Com teste no início. Eu coloquei um exemplo aqui, e esse mesmo exemplo eu vou mostrar com todos os tipos de repetição, tá? Imagina que você está jogando lá online com seus amigos, e você tem que montar um time. E nesse time você tem que ter 10 pessoas, então você vai disparando convites, ok? Então, em vez de a gente fazer um... Se a gente fosse fazer um algoritmo para mandar esses convites, a gente faria a linha de leitura desses convites, né? De disparo dos convites, a gente faria 10 vezes, porque a gente quer montar uma equipe de 10 pessoas. Então, eu faria... Eu mandava ler o e-mail, mandava enviar o e-mail 10 vezes. Mas se eu utilizar a estrutura enquanto, eu consigo fazer com que a minha operação seja escrita uma vez, porém executado 10, tá? Então, tem um comando que ele se chama enquanto, e eu vou apresentar a sintaxe. O enquanto funciona da seguinte forma. Eu coloco a palavra enquanto, que eu estou invocando o comando, invocando a estrutura, né? E aí, dentro dos parênteses, eu coloco a condição, tá? E logo em seguida eu coloco faça, que é enquanto a condição for verdadeira, faça, e aí embaixo as linhas de comando, que caracteriza o meu bloco de comando para repetição. E aí, eu finalizo com o fim enquanto, tá? Um exemplo aqui, eu tenho alguns e-mails para serem enviados. Enquanto eu não atingir essa cota máxima de 10 e-mails, eu não vou parar a minha repetição. Ou seja, eu vou continuar fazendo a mesma ação. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui. Vamos abrir o Visualg, para ficar mais interessante. Vamos lá. Para quem não conhece, o Visualg, ele é um interpretador de algoritmo da linguagem Portugal, tá? Existem esses botões aqui, parecem ideias, né? Tem o botão de gerar, de executar a aplicação, no caso aqui, executar o algoritmo. Aqui embaixo a gente vai acompanhando os valores das variáveis, tá? Tem a opção de você gerar valores aleatórios, e de você também não executar pelo prompt de comando. Aí ele fica aqui, nessa área aqui embaixo, você consegue ver a execução, tá? Eu vou colocar na linha de comando, no algoritmo executar o prompt de comando, porque é o mais comum que a gente vê aí, e eu acho que vai ficar mais interessante de desvincular esse momento da escrita e o momento da execução. Primeira coisa no algoritmo, a gente coloca um nome, né? Não pode ter um algoritmo sem uma identificação. Eu vou colocar aqui, teste de repetição no início, ok? Função. Opa! Demonstrar A Execução Do comando Enquanto Autor, claro que sou eu, então você tem que colocar o seu nome, ok? A data ele já traz por padrão, quando você abre o programa, já tem um algoritmo, né? Dentro desse programa interpretador de algoritmos, que coloca a data atual, tá? Então, beleza. Eu não começo, eu tenho o costume de não fazer, sim, começando pelas variáveis. Eu vou começar o meu algoritmo pelos passos que eu preciso dar, tá? Que o programa tem que dar para executar a minha ação. E à medida que eu vou vendo que é necessário criar variáveis, eu volto lá, eu volto lá na seção de criação de variáveis e declaro, ok? Lembrando que declarar uma variável é criar uma variável na seção de var, né? Variáveis. Bom, eu preciso fazer, então, gente, uma aplicação, um exemplo aqui para mandar 10 e-mails, ok? Para coletar 10 e-mails e enviar e-mails, tá? Então, eu vou fazer aqui a parte de... O que eu tenho que repetir, né? Eu tenho que repetir o leia, ok? Leia o quê? O e-mail. E eu preciso salvar isso em algum lugar, Porque o comando leia me pede um lugar para guardar esse dado. Criei uma variável e-mail. Eu usei uma variável e-mail, então, eu vou criá-la aqui em cima. Essa minha variável e-mail, ela é do tipo caractere, porque eu vou guardar texto dentro dela. E eu não quero processar essa informação como... Para fazer algum cálculo. Então, isso é caractere. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter que iniciar o meu início do laço de repetição, ok? E aí, eu vou finalizar, então, o fim do laço. Pronto. Então, eu sei que a ação que eu quero repetir é essa daqui, de leia o e-mail, né? E aqui eu quero... E eu tenho o momento de concluir a minha repetição, é o momento que eu vou iniciar essa repetição. Então, o comando enquanto... A estrutura enquanto é a seguinte. Eu escrevo a palavra enquanto, coloco, então, uma condição aqui dentro, ok? É isso, a sintaxe. E mando fazer. Enquanto a condição verdadeira, faça, não é isso? E eu vou colocar o fim enquanto. Pronto. Mas aí não vai funcionar, por quê? Porque eu tenho que falar que condição é essa, tá? Se eu tenho um número fixo de 10 vezes, então, eu vou colocar uma variável para contar até o número 10, tá bom? Eu posso colocar aqui, olha, contador. A gente usa muito, é... Variáveis com... É, conte ou v, conte, v, contador. Ah, eu não gosto de usar v, não. Eu acho que é muito... Sei lá, não precisa colocar o v, porque já é variável, né? Então, só coloca o nome mesmo que aquilo representa. Uma das características, uma das regras para você criar uma variável é... Colocar um nome bem realístico, bem realista nela, tá? É... Então, a condição. O meu contador, ah... Ele tem que ser menor ou igual a 10. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque cada vez que ele... O meu contador, ele vai começar... O contador... É uma variável de... Que eu vou usar para controle próprio aqui. E ele começa em 1. Opa! Então, eu já começo a contar a partir do número 1. Então, eu tenho que fazer com que essa contagem, ela ande de 1 em 1. A gente falou em incremento, tá? Então, o meu contador de quantas vezes eu li um e-mail, vou mandar um, né? Disparar um e-mail. Ele começou em 1. Então, aqui, quando ele chegar no enquanto, ele vai fazer o seguinte. O contador é 1. Então, ele vai verificar. 1 é menor ou igual a 10? Se é menor ou igual a 10, então, ele vai fazer o que está aqui no meio, tá? No bloco de comando para repetição. E aí, beleza. Se eu deixar assim, não vai dar certo. Vai cair num loop infinito. Porque 1 sempre vai ser menor ou igual a 10. Então, eu preciso pensar, na hora que eu estou escrevendo o meu algoritmo, pensar na forma de interromper. De que, em algum momento, eu tenho que fazer ser mentira essa minha afirmação. Então, depois que eu leio o e-mail, eu faço o meu contador receber um valor novo. Eu vou contar de 1 em 1, tá? Então, o contador recebe o contador mais 1. Isso a gente fala de incremento. Esse incremento é que faz o nosso loop, o nosso laço de repetição rodar. Ele que vai, digamos que ele é o combustível que vai fazer girar a nossa roda gigante, né? Então, o contador começa com 1. E aí, eu venho. 1 é menor ou igual a 10? Sim, se é, então, ele vai ler o e-mail, ok? Do colega da equipe. O contador, que agora vale 1, ele vai valer 1 mais 1, que é 2. E aí, ele não vai para o fim enquanto. Ele vai voltar lá para o enquanto, ok? Aí, agora, 2 é menor ou igual a 10? É sim. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ler o e-mail, ok? Aí, agora, o contador, que era 2, ele vai ser 2 mais 1 é 3. Então, agora, o contador é 3. Então, ele vai fazendo isso até que vai chegar o momento que o contador vale 10. Aí, ele vai verificar. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Repete. Quando valer 11, ele vai verificar. O 11 é menor ou igual a 10? Não. Então, se não é, ele não vem para o faça. Ele pula direto aqui para o fim enquanto. Opa! Para o fim enquanto. E pronto. E concluiu, tá? Só para vocês testarem aqui, eu vou apresentar aqui o nosso código e eu vou fazer a execução. Primeiro, eu vou salvar. A gente não pode esquecer, tá? De salvar. Deixa eu salvar aqui, ó. Exemplo, enquanto. Tá? E vou vir aqui e vou executar. Eu posso usar o botão F9. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui de executar. Opa! Vamos lá. O meu recebe, gente. Só dar um ESC aqui. O meu recebe, ele pode ser tanto esse duplo, esse dois pontos igual, ou a setinha. A setinha mais usada, tá? O igual, ele é... No Portugal, ele é comparador... Ele é comparador... Para você comparar, né? Igualdade mesmo. Já em outras linguagens, o igual é atribuição, tá? E no Pascal, é dois pontos igual para atribuir. Aqui no Portugal, é a setinha. É a flecha, né? Que a setinha informa... Onde é que você está... Qual o sentido, né? Em que a informação está sendo... Está andando dentro do sistema. Então, no lado direito, esquerdo, a gente tem quem é que vai receber a informação. E do lado direito, a gente tem... Qual é a informação que vai ser atribuída, né? Então, é meio que intuitivo mesmo. A setinha é uma flechinha que mostra de onde está saindo a informação e para onde ela vai. Então, vamos executar. Ok? Peraí. Só mais uma vez aqui, eu vou interromper. Eu vou... Vou colocar um escrevo aqui para ficar mais claro quanto ao que eu tenho que informar, né? Ficou só lendo mesmo, aí ficou meio vago. Às vezes, para a gente fazer mais rápido, a gente esquece das informações que a gente tem que dar à pessoa para ela se orientar ao que ela vai digitar. Então, é escreva o e-mail. Coloca assim, tá? E-mail. E aí, vai ler o e-mail. Vamos lá. E-mail, vou colocar teste, arroba... Opa! Arroba teste.com E aí, ele vai me repetindo, gente, várias vezes. Deixa eu copiar aqui, ó. Ele nem deixa, né? Deixa eu ver se ele deixa. Tá bosta. Não deixa. Opa! Ó! Deixa eu dar um ask. E vou copiar um e-mail aqui. Porque é muito chato ficar repetindo a mesma coisa. Por isso que o computador repete, para a gente não ter que ficar repetindo. É muito chato repetir. Então, vamos lá. Ó! Dez vezes. Vamos lá. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Repetiu dez vezes. Se eu quiser controlar, eu quero diminuir. Eu quero só três vezes. E é só eu mudar aqui a minha condição. Porque vai sempre haver a verificação, né? Se a condição está satisfeita, ele repete. Pronto? Três vezes. Bom, o interessante é que aqui, se a gente fizer o acompanhamento aqui dos valores das variáveis, a gente vai ver... Deixa eu tirar aqui, ó, do console. E vou deixar ele pedir por aqui. Olha lá. O contador começou em um. Tá vendo? E o e-mail e a caractéia está vazia. Então, eu vou colocar aqui e vou dar um ok. A minha variável e-mail recebeu o valor, que é o valor que eu digitei. O e-mail, já nem ligamos, arroba e-mail.com. E o meu contador, ele teve o seu incremento. Então, ele passou nessa linha aqui de baixo e colocou mais um no número um. Ficou, então, dois. E aí, eu vou colocar de novo. E aí, olha lá. E os valores da variável e-mail mudou. E o da variável contador também. Tá? Então, interessante. É muito simples. É dessa forma que o contador repete coisas. Ok? Que ele repete, que ele trabalha repetidas vezes. A gente fala que... Eu costumo falar que ele é um robozinho que fica fazendo coisas repetidas. Que a gente, às vezes, acha que seria chato. Mas ele curte. Ele gosta de repetir. É só você passar o comando certo para ele. Ok? Vamos lá. Então, esse é o resultado ali. Tá? Com o teste no fim. Bom, o teste no fim, você primeiro executa as instruções e depois verifica. Você pergunta, é para repetir de novo, né? E aí, a gente vai ver que isso é útil quando você quer executar pelo menos uma vez a ação. Ou seja, você não quer já barrar de cara. Você quer que pelo menos uma vez aquele bloco de leitura de informação seja executado. Tá? O mesmo cenário aqui dos... Você precisa montar uma equipe de 10 amigos e tem que enviar o convite por e-mail para que eles aceitem, tá? Tipo aqueles do Facebook, aqueles convites chatos para jogar, né? Muito chatos. O Facebook usa loop para fazer aquele disparo, tá? Usa repetição. Então, aí a gente usa o repita quando a gente quer testar no fim, tá? A sintaxe é repita. Repita o quê? E aí, na linha de baixo, várias linhas de comando até que a condição seja satisfeita. Então, vamos lá. Ctrl N. Novo algoritmo. Vamos lá. Eu preciso... Eu preciso fazer o quê? Ler o e-mail. Então, vamos lá. Escreva e-mail. Então, eu vou falar assim, olha. Escreva o seu e-mail e a pessoa vai digitar o e-mail dela. E eu vou salvar isso em uma variável chamada e-mail. Caracter. Eu sempre sei ficar carcater, mas calma. Caracter. E eu vou criar uma variável contador também, ou e-mails enviados. Utilize o nome que você quiser, mas você sabe que é para contar mesmo, né? E é do chip inteiro. Então, como é que fica a minha estrutura? Eu abro, eu inicio o comando de repetição, né? Eu coloco o cabeçalho dele. Aqui eu finalizo. Ok? Bom, então vamos lá. Eu, nesse cenário aqui, eu quero fazer a mesma coisa do cenário anterior. Eu quero mandar 10 e-mails para 10 pessoas diferentes. Então, eu tenho que ler os e-mails primeiro, tá? Então, é a parte de leitura de e-mails. Eu quero ler 10 vezes, mas aqui ele só está fazendo uma, né? Então, o comando repita, ele faz o seguinte. Você escreve repita, tá? E na linha de baixo, você já começa a fazer o bloco de código que você quer que ele repita. Então, ele vai na primeira vez, vai ler repita, ok? Aí, escreva o e-mail, vai apresentar e-mail, vai ler e-mail. E aí, ele espera uma palavrinha que se chama até. Que é quem vai concluir o seu loop. Quem é que vai parar a repetição, tá? Então, a condição que você coloca aqui, você pode colocar assim. Até que o contador seja igual a 10, por exemplo. Tá? Então, e a gente tem que inicializar. Então, a gente tem uma variável aqui para controlar, mas não é uma variável do comando. É uma condição, na verdade. O comando, ele não conhece a variável. Você coloca a condição que você quiser. A gente está usando a variável exatamente para a gente ter essa forma de verificação mesmo, tá? Eu poderia dar outro exemplo. Eu poderia fazer repita a leitura de e-mails até que o e-mail seja informado em branco, por exemplo. Ou até que a pessoa digite o número zero. Não precisa ter essa variável contador para contar quantas vezes. Mas como eu exemplifiquei que eu quero 10 vezes, eu poderia usar tanto esse repita, quanto o outro que eu passei, que é o encontro, enquanto o próximo que eu vou mostrar, que é o para, tá? Então, aqui no início, eu vou... Como eu vou ter uma variável que eu vou contar números, eu preciso... Também eu preciso inicializar essa variável. Ou seja, dar um valorzinho inicial para ela. Vou colocar como 1, tá? Então, vai começar a minha execução do algoritmo lá valendo 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou ler o e-mail. E o e-mail... Eu vou escrever... Não, eu pedi que digite o e-mail. Eu vou ler o e-mail. E vou fazer essa minha variável contador. Receber, igualzinho da outra vez. Receber ela mais 1. Que é a forma de eu fazer o quê? A minha roda gigante para rodar, né? Se não... Se eu não fizer isso, o meu programa vai ser... Vai cair num loop infinito, como a gente fala. Ele não vai ter fim. Vai sempre ficar executando, pedindo e-mail, ler e-mail, ler e-mail. Nunca vai parar. Porque a minha condição, para que ele acabe, essa minha condição, ela vai ser... Ela nunca vai ser satisfeita. Sempre 1 vai ser... Vai ser... Não, na verdade é o contrário. Isso. Essa minha condição... Isso, tá certo. Vamos lá. Eu preciso dessa minha variável contador. Eu coloquei 1. Por quê? Eu quero que... Eu quero que esse valor seja sempre alterado, até que ele chegue num momento que ele pare a execução. Até que ele tenha o valor 10 dentro dessa minha variável contador. Ela está com o valor 1, mas eu preciso que algum dia ela não tenha mais o valor 1 e ela tenha o valor 10. Então, eu vou repetindo essas linhas aqui, até que a minha variável de controle mande parar. Por quê? Vai mandar parar como? Porque ela está sendo usada como uma comparação, uma condição. E aí, no dia que ela tiver o valor... No momento que ela tiver o valor, igual ao valor que eu estou comparando na minha condição... Deixa eu escrever aqui, ó. Condição. E aí, a gente vai conseguir executar e ele vai parar de repetir. Tá? Vamos executar aqui, ó. Vou salvar primeiro. Exemplo... Do repita. Exemplo do repita. E vou executar aqui nesse botão. Ok? Entre com o valor de e-mail. Ah, e aí vai repetir 10 vezes. Mais um... Olha, note que o meu contador aqui, olha, ele está andando, tá? Ele estava com o valor 1, agora ele já está em 4 e está rumo ao número 10. A nossa intenção é sempre fazer com que a repetição acabe em algum momento. A gente não pode esquecer disso. Tá? Então, ok. Finalizou a execução. E aí, nós lemos aqui, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, 3 vezes. Eu quero que o meu contador, é... Na verdade, o meu contador aqui, eu vou começar ele com 0, porque até agora não teve repetição. É isso? Então, aí aconteceu... Não teve execução do meu bloco. Então, aconteceu a execução. Então, agora o meu contador que era 0, agora é 1. Então, aconteceu 1 vez, tá? E aí, ele tem que acontecer 3 vezes pra parar. Então, vamos lá. Opa, F5 não, afinal. Então, eu vou ler o e-mail uma vez. Me pedi o e-mail de novo. E me pedi o e-mail de novo. Então, 3 vezes. Então, ele leu 3 vezes. Por que que eu coloquei aqui, gente, eu mudei do 0, do 1 pro 0? Por quê? Lá no outro exemplo, inicializou com 1, porque a condição que você... A condição pra que fosse executada, ela era testada no começo. Então, se passou ali, se passou na condição e já entrou pra execução, já pode ser encarado que já começou com 1, que já executou uma vez. E porque só no final da execução é que ele contava mais 1, tá? Nesse caso aqui, ele ainda não passou pela condição, por isso que ele é zerado. E só de fato, depois que ele executar o código, que a gente precisa repetir, é que eu vou incrementar o meu contador, tá? Ou então, se eu não tivesse feito assim, eu teria que mexer na minha condição, tá? Ou eu deixaria o contador como 1 e a minha condição seria o contador menor ou igual, tá? Maior ou igual, né? Então, vamos lá. Então, assim, só exemplificando. Só fazendo uma comparação. O enquanto eu testo no começo, né? Aqui, não é que eu repito. O enquanto eu testo no começo. E o repito eu tô testando no final, ok? Aí, ficará atento porque sempre vai modificar a forma como você inicializa o contador, tá? E aí, por fim, tem uma repetição com variável de controle na própria estrutura do comando, ok? Então, o comando para. A sintaxe dele é essa daqui, para, né? Aí você tem o controle, que é uma variável, tá? De controle. De... Aí tem o intervalo, valor inicial até o final, tá? Esse passo é... Pula de tanto em tanto, né? E aí tem o incremento. Deixa eu explicar para vocês, então, como fica isso daqui na programação. Ctrl N. Deixa eu fazer um algoritmo novo. E vamos lá. Eu quero repetir. Deixa eu colocar aqui, né? Aqui é o início da minha repetição. Repetição, tá? E aqui é o final da repetição. Note que o que você colocar depois dessas linhas de comando vai ser executado normalmente, depois que a repetição for concluída, tá? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. É para... Vamos lá. Eu tenho uma variável de controle. Eu vou criar minha variável de controle, que ela vai controlar quantas vezes eu tenho que repetir, tá? Inteiro. E o e-mail e o caractere. Então, vou criar uma variável e-mail, para ler o e-mail. E a variável de controle, ou seja, a contador. Vou colocar a contador também, tá? Para ficar igual o outro exemplo. Que é inteiro, tá? Então, a minha variável de controle é a variável contador. Ok? E ela tem... Eu vou falar um valor inicial e um valor final para ela. Então, ela vai de 1 até 10, tá? Eu quero repetir 10 vezes. Passo o quê? Passo o incremento, ou seja, de 1 em 1. Ah, desculpa aí, gente. Então, vamos lá. A variável contador. Eu vou falar o intervalo que ela vai ter, tá? De 1 até 10. Eu vou ter esses valores que eu vou controlar dentro dela. E o passo vai me pedir um parâmetro, uma variável aqui, que é o incremento. Eu quero pular de quanto em quanto. É um número que você vai colocar. Eu quero pular de 1 em 1, de 2 em 2, ok? E aí, eu faço aqui, é só para concluir o cabeçalho do comando. E aí, você, na linha de baixo, vai começar as suas instruções que você quer repetir. Então, da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou dar um escrevo. Eu vou colocar e-mail, tá? Então, eu vou ler o e-mail. Que a gente precisa ler dos amigos para mandar o convite para o jogo. Então, vamos lá. Esse é o meu algoritmo simples, que faz uma repetição de 1 até 10, de uma leitura de e-mail. Ok? Ele faz a mesma coisa dos outros. Só que a diferença é que no cabeçalho do comando, você já sabe quantas vezes a repetição vai acontecer. Nos outros comandos, não. Você não necessariamente tem que saber quantas vezes vai ser executado. Mas você sabe a condição que vai dar fim à repetição. Nessa estrutura, não. Nesse comando, você tem uma variável de controle dentro do próprio cabeçalho. E você já define, olha, nada além de 10 vezes vai ser executado. Não vai ser executado mais de 10. Só 10. Então, você já tem um limite. Eu vou colocar 3 aqui, só para a gente ver mesmo. Rapidinho, depois eu coloco um 10 aqui. Exemplo do para. Tem que sempre lembrar de salvar aqui. Ok? Então, eu vou ler o e-mail uma vez. Opa! Vamos lá. Janine Gomes, arroba e-mail.com Uma vez. E mais uma vez. Lê de novo. E pronto. Três vezes. Tá? Ele pulou de quê? De um em um. Ok? Então, o comando para. Ele pegou minha variável. E por que que aqui a gente não fez contador recebe contador mais um? A gente não fez o incremento manual. Porque esse contador, essa variável, ela faz parte do comando. E é o comando que vai, é a estrutura de repetição para, o comando para, que vai controlar, tá? Quanto é que esse, esse, digamos, o incremento. Ou seja, de quanto em quanto essa minha variável contador, ela vai ter um valor acrescentado a ela. Tá? Então, é o mais um aqui, ó. É o contador mais um. Se eu colocar dois aqui, ele vai fazer, é... Ele vai contar de dois em dois. Ok? Vamos lá. Entre com o valor de e-mail. Olha aqui. Note aqui que o contador vale um. Porque eu coloquei de um até três, tá? Aí, ele pulou mais um. Agora, ele não vale dois. Ele vale três. Por quê? O passo está dois. Eu mandei ele incrementar de dois, tá? Então, o i, o meu... Desculpa, o meu contador que valia um, agora ele vale três. Porque foi um mais dois. Ok? Então, ele vai executar só duas vezes. Tá, Jorge? Então, basicamente, é isso. Então, a diferença... O que a gente tem que lembrar desses comandos? É que a gente consegue fazer com que o computador execute tarefas repetidas vezes. Basta que você coloque qual comando você precisa, tá? Pra fazer com que ele repita. Mas, cada comando tem uma situação que você tem que... Ele é mais adequado pra determinada situação. O repita e o enquanto, você não precisa saber quantas vezes aquela repetição vai acontecer no momento que você está escrevendo o código. Mas, lá no comando para, você já tem que saber. Porque a estrutura de declaração do comando, ela pede o valor final da execução. Ok? Bom, então é isso. Espero que tenha sido... Tem ficado claro. E qualquer dúvida também, você pode comentar aqui. Ou então, mandar pro meu e-mail. Fique à vontade. Ok? Ou no meu Facebook, ou na minha página. Deixa eu mostrar a minha página aqui. A fanpage. Tem uma página no Facebook. Onde eu posto diariamente. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Diário de uma programadora. Eu posto diariamente. Ou quase diariamente, né? Experiências de programador mesmo. Algumas coisas que... Algumas ferramentas que eu estou testando. Algumas coisas que eu descubro estudando. Eu compartilho. É um diário mesmo. É algo bem pessoal. Eu não faço propaganda. Nada disso. Eu só posto as coisas que eu faço mesmo. E interajo com as pessoas que são programadoras também, né? E eu estou fazendo alguma série de vídeos. Com conteúdos mais acadêmicos. Para ajudar mesmo os meus alunos da universidade. E as pessoas também que querem aprender um pouco mais. Sobre banco de dados. Análise de sistemas. Essas coisas assim. Que alguns programadores acham meio chato, né? Mas é interessante saber, tá? Então, é isso. Convido vocês a curtir a página. Se vocês acham que o conteúdo é relevante para vocês. Ou ser interessante, tá? E eu pretendo voltar com mais aulas. As aulas de estrutura de controle mesmo. Falar sobre estruturas de seleção. Se, se, não. Tá? Seleção encadeada. Seleção múltipla. Que é o escolha. O interessante dessas aulas é que elas são aquelas aulas de fundamento mesmo. Bem básicas. Porque quando você vai cair numa linguagem. Aí você já consegue... Você vai ver que as linguagens funcionam praticamente da mesma forma. Você vai mudar a sintaxe. A forma de abrir um comando. A forma de encerrar o comando. Mas o conceito de repetição vai ser sempre o mesmo. O conceito de você precisar de incrementar um valor. Para a sua sequência de... Para a sua repetição funcionar. É o mesmo. A forma de você declarar variável. Às vezes pode mudar. Mas você... Em todas as linguagens. Você precisa de uma variável. Tal. De uma... Constante. Enfim. Você precisa de lugares para guardar informação. Então essas aulas de fundamento. Elas são interessantes para quem está... Quer começar a programar. E não sabe por onde começar. Então comece por lógica de programação. Estude algoritmos. Depois você cai numa linguagem aí. Tá jóia? Então é isso. Obrigada pela companhia galera. Até mais. Continua acompanhando o canal aí. Dá uma força para a gente. Um abraço para a gente.